Olá, proletariada do meu coração! E aí, como é que vocês estão? Eu tô aqui toda descabelada pra mais um vídeo do canal. E aí, galerinha? Vocês estão preparados pro vídeo de hoje? A resenha de um dos métodos revolucionários de finalizar o cabelo que tá bombando em todas as trends. Então, se você já curte esse tipo de vídeo, não esquece do meu like. Comenta aqui pra mim pra eu saber o que você curte, enfim, outros vídeos que eu posso trazer. E não esquece de mandar pra mais gente. Bom, galera, é claro que eu tinha que comprar a escova polvo para a gente testar. Eu acho que tem uma versão original, vou colocar aí a foto pra vocês. Essa aqui, é claro, é uma versão falsa. Eu comprei no Grande Rio, na Bel Cosméticos, e foi R$19,90. Como que ela é? Ela vem, gente, com várias abinhas assim, ó, pra gente finalizar o cabelo. E também vem com um negocinho assim, que aí você pode escolher, ó, se você deixa as cerdas dela mais grudadas. Porque não tá funcionando muito bem aqui pra não, que é um meio. Gente, após 84 anos, eu consegui colocar aqui, ó. E aí você tem a opção de colocar ela aqui ou aqui. E aí as cerdas vão ficando mais fechadas ou mais abertas. Como o meu cabelo já é bem difícil de definir, eu coloquei na menos fechada, que é essa opção aqui. Mas já dá pra ver que a escova não, ó, já quebrou um negócio aqui. Foi bem difícil de encaixar isso aqui. Então talvez fosse melhor comprar o original, mas não tem dinheiro, né, Mirinas? Então vamos ver como que vai ser o cabelo finalizado com a escova polvo. Bom, já tem muito tempo que eu não trago uma finalização assim, mais estruturada aqui no canal. Então eu vou dividir o cabelo pra gente saber bem como ela funciona. E aí, gente, ó, eu vou vir com um borrifador. Meu cabelo já tava bem seco. Eu vou usar o meu creminho Maria Natureza, o de nutrição de abacate. Tem já a resenha dele aqui no canal. Vou passar a quantidade que eu passaria aqui nesse chumacinho aqui normal, em termos de creme, de produto. E aí eu vou vir com ela, ó, e vou fazer a fitagem. E aí eu vou amassar. Eu não vou soltar, não vou fazer nada, pra gente ver bem como ela finaliza. Acho que aqui nessas partes da frente vai dar pra vocês verem melhor como que é a atuação da escova polvo, né? Eu acho, gente, que nada mais é que uma escova de fitagem com as cerdas mais largas, porque não tem nenhuma opção que fique tão, assim, grudadinha. A parte da frente, gente, eu vou dividir ela em duas partes também, pra ficar bem direitinho. Vou deixar essa parte aqui na frente, que é bem da franja, mas como eu quero que a gente veja bem a atuação da escova... Só sobrou essa coisa bem da frente, que é bem a minha franja. Ela é uma área muito porosa, eu passo mais água e mais creme, e finalizo com mais cuidadinho. Bom, gente, vocês viram como tá. Eu tô com um feeling que vai deixar um cabelo bem mais, assim, mas vamos ver. Daqui a pouco, quando tiver sim. Gente, esse é o resultado da finalização. Assim, sério, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem que o cabelo está sem nenhum defeito. Olha, gente, todos os cachinhos intactos. Tá uma vibe bem cabelo da Maisa. A Isa, ó, aqui embaixo, onde o meu cabelo tem os cachos mais abertos, então, tá parecendo o que eu fiz de baby, gente. Sério, olha aqui em cima, onde ele é bem poroso. Olha como tá muito fechadinho, muito selado. Não tem um frizz, não tem um ressecamento. Olha isso, gente. Olha isso. E mesmo assim, olha, vou contar pra vocês o que eu fiz. Aqui no Rio tá bem frio hoje, então eu sabia que o cabelo não ia secar rápido, mesmo eu não tendo passado, assim, muito produto. Então eu ainda tive que virar esse cabelo pra baixo e bati um secador, assim, na raiz, porque eu precisava gravar o final do vídeo. Mas, gente, quando eu bato o secador no meu cabelo, ele fica com aquela nuvem de frizz. E o cabelo tá quase intacto. Ou seja, se eu tivesse a possibilidade de deixar ele secar ao natural, esse cabelo ia ficar parecendo o que eu fiz babyliss. Vou mostrar em detalhes como é a minha escova. Essa parte aqui e essa aqui tem um rosa mais escuro. Como eu falei pra vocês, ó, ela quebrou uma cerda aqui, ó. E é assim, isso aqui não foi muito fácil de encaixar. Mas eu vou tentar encaixar na parte de cima agora pra ver o que que acontece. É difícil. E aí ela tem uns negocinhos assim, ó, que é onde você... Esses pininhos, que é onde você prende. E aí, gente, a intenção é ficar um pouco mais fechadinha. Só que o meu tá com problema nessa parte de cima, ó, eu não consigo encaixar. Aí eu só conseguiria usar embaixo. Embaixo a escova fica mais aberta. Eu achei legal, porque eu acho que com isso aqui mais aberto, ela deixa o cacho mais aberto. E depois eu fiquei com vontade também de usar ela sem nada, assim, porque fica bem mais fechadinha, tá vendo? Mas eu não sei se vai fazer a diferença. Mas assim, só comprem, gente. Eu tô viciada. Eu via todo mundo postando isso no TikTok, no YouTube, e eu não sabia se realmente faria a diferença. Mas fez. E o meu cabelo tá lindíssimo. Eu tô apaixonada. Vocês sabem que eu tenho outras escovas, inclusive, que foram caras e que não me deram esse resultado aqui. Tudo bem que também já tem um tempo que eu não finalizo o meu cabelo, assim, fitinha por fitinha. Mas mesmo assim, eu tô impressionada. Então, assim, tá com o selo aí, Jonas. Porque tá aprovado com gosto. E se vocês verem essa escova na rua, a gente pode comprar que é sucesso. Inclusive a falsa. Porque eu não sei nem quem é que fez a verdadeira. Eu, inclusive, tô até afim de procurar agora. Porque se a falsa é assim, fiquei curiosa pra saber como seria a original. Mas, gente, muito aprovada. Uma escova de R$19,90. Que me deixou com esse cabelo aqui de Maísa. Ou seja, amanhã ele ainda vai estar bem, bem, bem lindo, assim, no day after. Olha a beleza, gente. Eu tô chocada. E vocês sabem que o meu cabelo não é dos mais fáceis pra ficar assim. Porque ele ainda tem algumas partes danificadas. Mas, assim, tá lindo. Tá lindo demais. Só se joga porque é babado e tá aprovadíssima. Bom, é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo aqui do canal. E até o próximo vídeo.